Saudações de Improviso Despertar um sorriso A quem me enche o coração Obrigada aos que cá estão Desta terra que é minha Também te dou a salvação Batei palmas para o Chiminha Como estás oh Claudinha Como estás oh Claudinha Boa noite multidão Hoje estás tão bonitinha Até me sobe a tensão Tudo me bem na cabecinha Porque eu sou brincalhão Veio-me à cabeça adivinha As nossas férias de verão Até fomos de avião Até fomos de avião Lá estava tanto calor Olha, olha, olha Lá estava tanto calor Chegámos ao Algarve então Tínhamos um táxi ao dispor E era o táxi do bigodão Tal e qual aquele senhor Que para guardar os sacos da mão E se vá mamá-la por favor E se vá mamá-la por favor Fostes mamá-la com amor Fostes mamá-la com amor E até mexestes na antena E eu saí a olhar em redor E a ver se algo valia a pena E estava tanto calor Só queria beber qualquer cena Uma fresquinha por favor Seja loira ou morena Procuraste colher serena Procuraste colher serena E saiu-te uma tagarela Era inglesa de gema E olha, até estava com a piela Não era língua, próximo esquema E eu já tinha a pena dela A minha até me deixou pena Quando I love you te diz ela Até dava uma novela E até dava uma novela Contanto que aconteceu E eu bem me aproximava dela Mas era tão pobre o inglês meu Eu queria brincar com ela Acho que ela não me entendeu E eu a correr até um trela Quando a lei caguei-me disse eu Pelo cheirinho bem me pareceu Pelo cheirinho bem me pareceu Gosta de brincar o rapazito Olha lá o que é que apareceu Um homem que não é nada esquisito Que com tanta vontade mordeu E entre as coxas aflito E em bom português respondeu Cravei os dedos do teu praganito É o meu pedaço favorito É o meu pedaço favorito Na praia tanta coxa vim E assim até me arrebito Com as coxas que andam para aí Ao silêncio me limito É melhor ficar por aqui Um abraço do infinito E um beijinho para ti Obrigada já recebi Obrigada já recebi Também te deixo um beijinho Nas férias bem me diverti E as da praia são corridinho Também há praias que eu conheci Nos Açores e Madeira bem pertinho Na ilha da Madeira está o pico Palminhas para os Sons do Milho Boa noite e um beijinho Boa noite e um beijinho Vim a Madeira visitar E até vi no meu barquinho Se quiseres vou-te buscar Palmas para o Jorge com carinho Que foi para os Açores trabalhar Andas para o Jorge dos Sons do Milho Boa noite e quero dar Boa noite e quero dar A todos que aqui estão Tenho andado a preparar O leite que as vacas dão Aproveitai para encomendar Que eu tenho a teta na mão Leite da tua produção Leite da tua produção Chega cá fora da validade E eu vi como é que estarão As bananas de qualidade Que eu acho que de proporção São iguais à tua realidade Ela fala do que não sabe Ora vira-te para cá Podes ser marota à vontade Para ficar maior do que já está Minha banana tem vontade De encaixar no teu maracujá Manda para o lado de cá Manda para o lado de cá Que eu de bobo-te a treinada O corpo dos Açores está Com o meu pronto para a bicada E de tanto que pico lá Já tenho ponta delgada Tu querias ser a dourada A corda que é de tradição Tu querias ser a dourada A corda que é de tradição Mas para vos separar da barrada Trouxe o pau de loureiro na mão E para ti vai ser espetada No teu sítio de eleição Carne, terrinha e pão Com ananás bem-me consolo Carne, terrinha e pão Com ananás bem-me consolo Para ajudar a digestão De pão-se a bebe-se um golo E desgastas ao empurrão Nos carros de cesto no meu colo Nas furnas debaixo do solo Nas furnas debaixo do solo O cozido tanto se cobiça Vamos criar um protocolo E traz cordeão na vida E ou as batatas Escolto dás o frango E eu a chouriça E essa é de borracha E essa é de borracha A tua parece prostiça A tua parece prostiça Tomás flores artificiais daí E a decoração está castiça Agora vira o meu pop Que com rebusados me atiça Mas eu tenho o colar de chupas aqui Seja aqui ou seja aí Se chupas fica mais docinho A madeira defende Com cantigas do Sons do Minho Um abraço para quem está aqui E um beijinho apertadinho Também termino com carinho Também termino com carinho Dos Açores, terra do fado Levo o teu ouvido adadinho Para mostrar-se ao namorado Do Jorge recebe um beijinho E um abraço apertado Olha que linda! Açores e Madeira têm honrado Açores e Madeira têm honrado A pátria com dignidade Agradeço o tempo bem passado E a vossa disponibilidade Que aceitaram vir com agrado Viva a nossa amizade Um beijinho com simplicidade Um beijinho com simplicidade Que sempre me acompanhou O próprio e para o Jorge de verdade Para desechar-se o Zé Seu Castão Um grande chico coração com vontade Para quem em mim acreditou A desgarrada terminou E de despedir chegou a vez Obrigada a quem se deslocou E tantos quilómetros fez E a quem realmente valorizou O orgulho em ser português De muita saúde são os votos De muita saúde são os votos E para todos muita sorte E destes minhotos marotos Recebem um abraço bem forte Destes minhotos marotos Fica um abraço bem forte Destes minhotos marotos Fica um abraço bem forte Omba! A sabazinha no ar! E bora! Obrigada, Portugal! Obrigada, Sons do Vinho! Obrigada! Um forte aplauso para os nossos convidados Obrigada, Sons do Vinho! Obrigada, Sons do Vinho! Obrigada!